Música Olá, bom dia, são 9 horas e 58 minutos e o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira está começando. Ontem um vigilante foi assassinado durante uma tentativa de assalto na Faculdade de Medicina da UFAM, na Praça 14, zona centro-sul da cidade. O SAMU ainda tentou reanimar Edson Batista da Silva, de 55 anos, mas a vítima morreu no local. A polícia não quis dar muitos detalhes para não atrapalhar as investigações, mas segundo testemunhas, pelo menos três suspeitos participaram do crime. Um ficou dentro do carro, na Avenida Irão, que fica próxima à Faculdade de Medicina da UFAM. Dois vieram a pé. Aqui na entrada, tentaram levar a arma do vigilante, mas não conseguiram. Foi por volta das seis horas da tarde. Segundo este outro vigilante, a vítima não percebeu a ação. Ele acho que não percebeu o bandido, né? Aí foram, acho que ele foi reagir. Edson levou dois tiros. Um disparo foi no colete, né? Não atingiu, não alvejou. Mas um outro, ele pegou o tiro na altura do ombro, né? Que pegou possivelmente em algum local, né? Que transfixou. Então, infelizmente, ele veio a óbito. No momento do crime, os alunos que fazem pós-graduação em medicina estavam em aula. Mas, segundo a polícia, os bandidos não entraram nas salas. É que depois de cometer o assassinato, os criminosos fugiram. Este aluno do internato diz que casos de violência são comuns por aqui. A gente vive essa situação de insegurança aí já desde 2014, onde a gente já começou com o sequestro relâmpago de estudante, de funcionário, e assalto, e arrombamento de carro. Os moradores também estão assustados e reclamam da falta de segurança. Aqui é muito perigoso. É de tarde, é de noite, é de madrugada. Não tem segurança aqui. As residências aqui são assaltadas. É arrastão aqui no Bolevar. Não tem horário aqui. É todo dia aqui. É deserto, é assalto direto. O pessoal não faz nada. É tristeza, né? E ainda na noite dessa quarta-feira, um policial morreu ao tentar impedir que bandidos levassem a moto dele. O crime foi na comunidade Jesus Mideu, na zona norte da capital. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. O policial militar Clédison Afonso Moura, de 50 anos, estava acompanhado da filha, uma adolescente de 17 anos. As câmeras de segurança da casa do PM flagraram toda a ação. Nas imagens, aparece dois homens em uma motocicleta. Um deles aborda Clédison e exige a moto do militar que reage ao assalto. O PM trava luta corporal com o suspeito e, durante a briga, eles entram em um confronto. Houve troca de tiro e os dois acabaram baleados. O soldado reformado da polícia militar foi atingido com três tiros, um no peito e dois nas costas. Ele ainda foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel ao Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, na zona norte de Manaus, mas não resistiu. O suspeito do assalto também foi baleado com três tiros no tórax. Ele ainda não foi identificado e seguiu para o Instituto Médico Legal. De acordo com a Polícia Civil, as imagens das câmeras de segurança da casa do PM foram recolhidas e levadas para a sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para serem analisadas na tentativa de identificar o outro suspeito do assalto que fugiu em uma motocicleta. O velório do soldado Clédison está ocorrendo em uma funerária na zona sul de Manaus. O enterro está marcado para o fim da tarde, também no cemitério São Francisco, na zona sul da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Polícia divulga imagens da ação de bandidos no centro de Manaus e corpo é encontrado na rotatória do Coroado. Vamos ao nosso resumo de notícias. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por volta das 5 horas da manhã de hoje, na rotatória do Coroado, zona centro-sul. Segundo a polícia, a vítima apresentava várias perfurações no rosto e pescoço e possivelmente era usuário de drogas. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A polícia divulgou imagens da ação de uma dupla de assaltantes em uma loja no centro de Manaus, nesta terça-feira. Durante a ação, os bandidos rendem os funcionários e recolhem o dinheiro e celulares. O roubo foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia. Quem tiver informações sobre os suspeitos, podem ligar para o Disque Denúncia 181 ou mandar mensagem pelo WhatsApp para o número 993-60-8004. Policiais militares da Sétima SICOM prenderam dois homens acusados de tráfico de drogas. De acordo com a polícia, Eduardo Maurício e Alessandro Ramos trafegavam em alta velocidade na Avenida Mário Andreasa, no Distrito Industrial, Zona Sul, quando foram abordados pelos policiais. Com eles, foram encontrados dois quilos de drogas. Logo depois, na casa dos suspeitos, foram encontrados mais 14 quilos de entorpecentes, entre cocaína e maconha, que segundo a dupla, veio de Tabatinga. Os dois foram levados até o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados. E em Parintins, no interior do estado, o boi caprichoso anunciou reforços para o Festival Folclórico deste ano. Tadeu de Souza traz as informações. Alô, Márcia, o boi-bombá caprichoso, que está aí na reta final para a inauguração da reforma do curral Zeca Chibelão, surpreendeu mais uma vez os bastidores do boi-bombá aqui em Parintins. No princípio da noite de ontem, o presidente do bombá, Babato Pinambá, anunciou a contratação de dois artistas que trabalhavam para o boi-bombá garantido, o boi contrário do azul. A apresentação aconteceu no escritório da presidência do boi. Tarcísio Gonzaga assina pela primeira vez com o azul e Ito Teixeira é a terceira vez que deixa o garantido e se muda para o caprichoso. Durante a apresentação, os artistas demonstraram muita alegria em trabalhar no caprichoso. A gente fica à vontade, até porque já estivemos aqui, a gente tem respeito dos artistas, tem respeito do torcedor, tem respeito dos amigos, pessoas que já conviveram com a gente, já sabem do seu trabalho. Então, eu me sinto à vontade de estar aqui para executar esse trabalho. A alma para fazer um trabalho inovador, um trabalho desafiador, porque, na verdade, é um casamento novo e eu vou dar, na verdade, tudo de mim, tudo que eu deixei de fazer, de sonhar nesse período, eu estou aqui para realizar no caprichoso. Então, é com muita alegria que eu anuncio a toda a nação azulada e a gente sempre vai procurar fazer, fazer um boi grande, um boi forte e um boi vitorioso. E essas duas peças são fundamentais para o processo nosso de sermos campeões na arena e, se Deus quiser, levantar esse grande troféu no dia 3 de julho de 2017. De Paritins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Vamos ao esporte? Os times de Vasco e Flamengo desembarcaram ontem à tarde na capital. Eles jogam no sábado pelo Novo Basquete Brasil. No saguão do aeroporto, festa rubro-negra para aguardar a chegada do time. O domão do sagrado, da bandeira na mão. A expectativa é a melhor possível, né? O time de basquete do Flamengo, hoje, acredito que seja o melhor da atualidade, né? Detentou de cinco títulos brasileiros, então acredito que seja casa cheia. E foi só o Flamengo desembarcar para começar as perguntas sobre o Clássico contra o Vasco. Clássico, Flamengo e Vasco, logo aqui em Manaus. A gente está jogando um jogo bastante importante para a gente. A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi no Rio de Janeiro. Jogo sem torcida. O Vasco ganhou por um ponto. Hoje a gente é líder da competição, que a gente consiga manter essa liderança para que depois as coisas nos playoffs possam ser decididas e a gente tentar mais uma vez o título da competição. Eu tenho brincado com um time que vai ser uma experiência incrível. Eu acho que é o primeiro Flamengo e Vasco que a gente vai jogar esse ano. Porque o Flamengo e Vasco, você espera que tenha as duas torcidas no ginásio. Então, já ouvi falar, não conheço o ginásio, mas já ouvi falar que é um ginásio muito bonito. A torcida do Vasco foi bem menor. Aliás, só este torcedor solitário. O olhar atento no monitor era para saber em qual voo o Vasco chegaria. E logo o time do coração desembarcou. Ele tirou fotos e conheceu os jogadores. Tirei fotos com todos eles, acompanho o Vasco no basquete, no futebol, futebol de areia, em todos os esportes. E sempre que o Vasco estiver em Manaus, vou estar aqui. Posso ser único, mas vou estar aqui sempre. Este outro torcedor, que trabalha no aeroporto, aproveitou para atietar os atletas. A gente não pode se deslocar também para o Rio e outros lugares que estão aí presentes, mas a gente aproveita a oportunidade para ter foto aí e parabenizar eles por estar nesse time também, que é um dos grandes times do Brasil. Os jogadores cruzmaltinos esperam um jogo difícil, dessa vez com a presença da torcida. Todo jogador quer jogar com o ginásio cheio, com as duas torcidas gritando. Então, acho que é uma oportunidade muito boa de a gente estar divulgando o nosso esporte com o basquete e estar curtindo essa grande festa que vai ser no sábado. É o primeiro ano do Vasco no NBB. Esse ano foi campeão da Liga Ouro e credenciou para a gente disputar o primeiro NBB. E ontem à noite o Flamengo fez o primeiro treino tático em Manaus. O rubro negro quer manter a liderança na competição. E o jogo contra o Vasco no sábado promete ter casa cheia. Um treino descontraído e com jogadores animados para a primeira partida em Manaus pelo novo basquete Brasil. Muda toda a atmosfera do jogo, né? A gente ainda não teve um Flamengo e Vasco com as duas torcidas. E acho que vai ser muito bom. Está todo mundo, os jogadores e todo o basquete brasileiro estão ansiosos para isso, para ver como é que vai ser a atmosfera. E acho que vai ser incrível. O duelo entre os tradicionais rivais Flamengo e Vasco acontece neste sábado a uma da tarde aqui na Arena Amadeu Teixeira. E promete ter casa lotada. O Ala Marcelinho é um dos mais assediados do time rubro negro. O segundo maior cestinha da história do NBB tem 5.337 pontos. E é também líder histórico em bolas de três pontos. Já foram 900 bolas de três. Ele foi três vezes campeão pan-americano e encara a partida em Manaus como o primeiro clássico dos milhões. Já que o primeiro jogo no Rio de Janeiro foi a portões fechados. Uma partida muito importante para a gente, a gente está na liderança do campeonato e assim a gente quer continuar. E é um clássico, tem um peso diferente para as duas equipes. Eu tenho falado muito com jogadores que talvez seja o primeiro Flamengo e Vasco que a gente vai jogar com cara de Flamengo e Vasco, porque vai ter as duas torcidas. Então, eu acho que jogar uma partida como essa para qualquer jogador é diferente. E eu espero que a gente faça um grande jogo e saia com a vitória. Para o técnico rubro-negro José Neto, o foco agora é manter a liderança. Enquanto isso, o Vasco figura na nona colocação, mas ainda assim é uma equipe que requer atenção. Eu acho que com a equipe completa é uma coisa que já motiva bastante e pode fazer com que esse resultado seja diferente. É nisso que nós estamos tendo a expectativa e também com esses jogadores, o ritmo que a gente está jogando. Então, a expectativa é de a gente fazer uma apresentação muito melhor que nós fizemos no primeiro turno. Os valores dos ingressos custam entre R$ 40 e R$ 150 e mais um quilo de alimento não perecível e estão à venda na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. São 10 horas e 10 minutinhos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. A gente se vê já já. A gente se vê já. A gente se vê já. A gente se vê já. A CIDADE NO BRASIL